Olá pessoal, saudações de luz, aqui é o Aurion e hoje eu vou te dar uma dica especial não faça mimimi com seus mentores ok? tudo certo? eu vou te dizer porquê é comum quando a gente passa por algum momento da nossa vida alguma dificuldade para aquelas pessoas que tem o hábito de fazer meditação, oração pedir a presença dos mentores pedir a ajuda dos mentores é muito comum a gente adotar uma postura que acaba sendo uma postura de vítima você começa a falar dos seus problemas que nada está certo do quanto é difícil para você de quanto isso é injusto de quanto você queria estar feliz de quanto você queria estar fazendo bem você começa a contar todos os seus problemas justificar todas as dificuldades e você pede uma ajuda faz todo aquele drama por favor senão eu não vou conseguir viver está difícil demais para mim e tal e cara, vou ser sincero é normal é normal fazer isso em algum momento às vezes é tudo aquilo que a gente consegue fazer naquele momento às vezes é só o que a gente sabe fazer naquele momento e eu também já fiz isso em algum momento da minha jornada só que eu percebi que isso é um pouco de mimimi é um pouco de você estar exausto de algumas circunstâncias e buscar tipo, sei lá qualquer gota de esperança quando você não aguenta mais tá bom? então tudo bem existe uma justificativa para isso existe uma razão para isso e beleza você talvez você já tenha justificado para os seus mentores tudo o que você está passando na sua vida só que a grande questão é e daí? tá? eles não podem te ajudar se você não move uma palha para resolver as coisas essa é a grande verdade então muitas das vezes eles sabem exatamente o que você está passando eles sabem exatamente o que você está sentindo o que está sendo a sua jornada eles são capazes de ter esse grau de empatia simplesmente pelo fato de sentir a sua energia então eles são capazes de entender isso mas a questão é que muitas das vezes apenas entender eles não podem te ajudar eles não podem te resolver as coisas para você o que eles podem é te ajudar a se levar a um estado energético onde você tenha força consciência discernimento clareza e luz para seguir adiante buscar ver se existem coisas externas te atrapalhando para conseguir dissolver isso e abrir o seu caminho tá? mas uma vez que eles fazem isso abrem o seu caminho te levantam te erguem te botam para frente você vai ter que fazer algo que é o seguinte caminhar você vai ter que caminhar você vai ter que olhar para frente e seguir em frente a maior parte das pessoas espiritualizadas elas chegam no limite né passam por experiências onde exaure completamente as energias e elas deitam e falam putz não deu mais para mim pelo amor de Deus não aguento não aguento deixa eu dormir aqui porque acabou e isso não vai ajudar você a sair de onde você está não vai te ajudar a resolver os problemas que você está passando primeira coisa você tem que se recompor se a tua energia está destruída é muito difícil se erguer então ou você tem que usar os conhecimentos que você tem ou das pessoas próximas tá? para conseguir elevar a tua energia senão você não consegue ter clareza você não consegue ter forças para isso busca se elevar busca ajuda no sentido de dissolver limites bloqueios pedras do caminho ou seja abrir seus caminhos para que você consiga seguir em frente e o terceiro ponto é contigo é seguir em frente é seguir em frente e fazer o que tem que ser feito porque quanto mais você faz o que tem que ser feito mais eles conseguem te ajudar é como se você começasse a andar aí você vai andando aí eles vão atrás e você te empurrando aí você vai pegando impulso aí você começa a correr aí eles vão atrás te empurrando mais e aí você vai pegar o ritmo e aí você vai lá pra frente mas começou contigo dar o primeiro passo e às vezes você dá um passo dois passos três aí fala ai não não sei de novo ai não não está demais pra mim desistir e aí a gente levantar de novo te empurrar vai vamos lá vamos lá então estou compartilhando isso com vocês como uma forma de você refletir momentos que você talvez esteja vivendo agora já tenha vivido ou pode viver um futuro então lembra disso do que eu estou falando quando você estiver passando por circunstâncias desafiadoras na sua vida não importa qual aspecto seja familiar profissional financeiro emocional cara o que for é sua vida qualquer coisa é válida mas busca isso primeiro recompor sua energia ter força suficiente tá tome o tempo que for necessário faça o que for necessário segundo essa ajuda aproxima de suas manitudes para que eles possam remover qualquer bloqueio externo qualquer força externa se atrapalhando e terceiro vai pra cima segue em frente faz o que tem que ser feito quanto mais quanto mais você fizer mais eles vão conseguir te ajudar é como uma força motora onde você dá aquele passo e eles conseguem seguir ainda mais isso move as energias necessárias isso é capaz de fazer as transformações que você precisa apenas esses três passos então lembre-se disso sempre que você precisar tá bom? você já viveu algo assim? já passou por algo assim? se já comenta aqui embaixo pra eu saber e diz se isso faz sentido pra você aproveita e se inscreve aqui no meu canal também um grande abraço tudo de bom na sua vida e a gente se esbarra aí pelo Cosmos tchau, tchau